Voltei e era de madrugada e me assustei As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei Entrei e vi suas coisas jogadas no chão Se misturando aos pedaços do meu coração Fiquei parado na sala, escutando chover Eu te afala, veio o desespero Era te aceitar ou te mandar embora Amém, fui até nosso mar Amém, fui até nosso mar